O Washington Post divulgou um vídeo que mostra as forças das operações especiais americanas a capturarem em Tripoli, em outubro de 2013, um dos homens da Al-Qaeda mais procurados pelo FBI. O líbio nazi de Abdul Hamed Al-Ruqai, também conhecido como Hanaz Alibi, era procurado há mais de 13 anos pelos Estados Unidos, que o acusam de envolvimento nos atentados de 1998 contra as embaixadas americanas do Quénia e da Tanzânia. Em Nairobi, o atentado com carro armadilhado fez 213 mortos e cerca de 5 mil fritos. Depois da captura, em pleno centro da capital Líbia, Alibi foi conduzido para o navio militar americano USS San Antonio e transferido para os Estados Unidos. Hamed Al-Ruqai está atualmente detido numa prisão federal em Nova Iorque, apesar de clamar inocência à guarda-julgamento sob acusações de terrorismo. A detenção resultou de uma operação conjunta entre a CIA, o FBI e a Delta Force.